Nos tempos do Brasil Império, nossa marinha era uma das mais poderosas do planeta. Mas nossa história no mar começa bem antes, com os portugueses que fundaram nossa nação através dos navegadores da Ordem de Cristo, liderados por Pedro Álvares Cabral. Nesse 10 de novembro de 2021, nossa esquadra comemora 199 anos de existência. E por isso, o Movimento Brasil Monarquista homenageia essa data tão importante. Ave Império Imagem Tiago Gaúcho Texto, Comendador Davi Valucas 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 Texto, Comendador Davi Valucas